Bom dia queridos irmãos 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5 Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas Destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo Louvado seja o Senhor Resista a pensamentos negativos Encha-se de pensamentos positivos Pensamentos positivos não permanecem, eles precisam ser adicionados continuamente Pensamentos negativos não vão embora, eles precisam ser expulsos A primeira parábola de Jesus sobre a semente O solo e o semeador em Mateus 13 Mostra que as coisas ruins como ervas daninhas precisam ser arrancadas E boas sementes precisam ser plantadas Todas as boas sementes precisam ser nutridas para germinarem Para que a má semente cresça, você não precisa fazer nada Ela cresce por conta própria Infelizmente, boas sementes não crescem assim O mesmo acontece com os pensamentos Os maus não vão embora Os bons não vão ficar Devemos nos encher com a palavra de Deus Abrindo espaço para ela em nossos corações E resistir aos maus pensamentos do inimigo Levando-os cativos e submetendo-os a Cristo Isso é o que diz 2 Coríntios 10, versículo 5 Nossa mente é como um navio à procura de porto Você não pode impedir que os navios ruins naveguem de um lado para o outro no oceano Mas pode impedi-los de atracar no porto da sua mente É justamente isso que fala Jeremias capítulo 4, versículo 14 E Deuteronômio capítulo 15, versículo 9 Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça Mas pode impedi-los de construir ninho no seu cabelo Pensamentos ruins vêm Mas não precisam ficar se falarmos contra eles Com a palavra de Deus Que a verdade da palavra de Deus Possa todos os dias guiar os nossos pensamentos E conduzi-los para as coisas lá do alto Que Deus te abençoe E te dê um final de semana maravilhoso Em nome de Jesus Amém Amém Amém